Fala, pequeno gafanhoto! Mais uma questão da SpaceX 2022 resolvida aqui. Questãozinha teórica de geometria espacial de posição. Você conseguiu acertar essa questão aqui? Tem que ser um pouquinho malandro, mas as afirmações são bem tranquilas. Então, vamos lá. Sobre os conceitos de geometria espacial de posição, analise as proposições a seguir. Primeira, se dois planos são secantes, então qualquer reta de um deles é concorrente a um outro. Veja que ele fala aqui, qualquer reta. Então, se eu achar um caso que falha, toda essa afirmativa vai para o brejo. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Imagina que eu tenho um plano aqui, beleza? E aí, eu vou ter um outro plano concorrente. Então, esse plano concorrente vai passar aqui, beleza? E aí, eu vou ter aqui a reta sendo concorrente. Ele está falando que qualquer reta desse plano, qualquer reta desse primeiro plano, por exemplo, essa reta aqui, ela vai ser concorrente a... Olha lá, ele fala, qualquer reta de um deles é concorrente ao outro. Então, achei uma reta de um plano. Agora, eu vou traçar uma outra reta aqui. Pô, essa reta aqui é concorrente a essa? Não. Inclusive, essa reta aqui da interseção também pertence a esse plano. Essa reta aqui é concorrente a essa? Não. Então, essa primeira aqui, ela é muito, mas muito falsa. E se a primeira é falsa, como é uma questão com vários itens, né? Você vai eliminando logo as alternativas. Então, se a primeira é falsa, não tem como todas serem verdadeiras. Beleza? Aí, essa é a única que a gente consegue eliminar. Se uma reta é paralela ao plano, então ela é paralela a infinitas retas desse plano. Pô, vamos pensar. Confira comigo aqui no replay. Quase que não sai, né? Eu tenho aqui um plano e eu tenho uma reta paralela a esse plano. Eu consigo montar uma reta paralela a ela aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. O plano tem tamanhos infinitos. Então, sim, eu consigo montar infinitas retas aqui contidas nesse plano que vão ser paralelas àquela minha reta dali. Então, essa minha segunda, ela é uma afirmativa verdadeira. Show? Se dois planos têm uma única reta em comum, eles são secantes. É a definição de plano secante. Está aqui, reta em comum, eles são secantes. Então, essa daqui também é verdadeira. Então, até agora, a gente tem que a 2 e a 3 são verdadeiras. Belezinha? Então, a gente não consegue eliminar nada até agora, porque as outras falam de afirmativas falsas. Beleza? Duas retas perpendiculares a uma terceira são perpendiculares entre si. Será, cara? Porque, olha só, imagina que eu tenho essa reta aqui, eu traço uma reta aqui perpendicular a ela, eu traço essa reta aqui perpendicular à terceira. Está vendo? Tem uma reta, tracei uma perpendicular a ela e uma perpendicular a ela. Essas duas retas aqui, elas são perpendiculares? Não são, né, cara? Não são perpendiculares entre si. Elas são, na verdade, paralelas. Então, essa número 4 aqui, ela é falsa. Beleza? E se dois planos são perpendiculares, então toda reta de um deles é perpendicular ao outro. É a mesma justificativa do 1. A gente acabou de ver que a reta aqui, com essa reta aqui, por exemplo, elas podem ser paralelas. Então, não quer dizer que toda reta do primeiro é perpendicular ao outro. Então, essa daqui também é falsa. Beleza? Então, a gente tem que apenas 2 e 3 são verdadeiras, o que vai bater com a nossa gloriosa letra A. Ele fala que a 1 e a 4 são falsas, mas a 5 também é falsa. 4 e 5 são falsas, mas a 1 também é falsa. Beleza? Então, vai ser a nossa gloriosa letra A de aprovado. Curtiu essa questão aqui, cara? Me fala aí se você acertou essa questão. E vamos juntos para a resolução de mais questões da prova da SPCE que você está praticando matemática. Vem que vem!